Fala aí galera, beleza? Só vou fazer um vídeo rápido aqui a respeito da minha água que algumas pessoas comentaram lá nos meus vídeos aí do canal perguntando como é que eu tenho água tão limpa e assim pessoal já tem outros vídeos meus aí né no canal é só pesquisar sobre o meu filtro, meu decantador que eu uso bastante plantas né e assim pessoal o segredo dessa água limpa é filtragem, não tem um segredo diferente não. O sistema que eu uso de filtragem aqui pessoal é bem básico, mas assim é eficiente, então eu tenho um sistema de overflow captado aqui por uma única bomba, pega os dois ali ó, vem da cá, esse overflow aqui ó, sai aqui, esse cano branco aqui ó, aqui eu tenho um suspiro aqui pessoal para não criar vaca, essas coisas, e aqui sai dessa outra caixa aqui galera, e junta aqui nesse T ó, e vai para a bomba, a bomba entra aí ficando aí de 40 e vai reduzir aqui para 3,4, vai sair aqui, aqui eu tenho essa válvula pessoal de controle aqui de vazão, e aqui eu tenho o primeiro filtro né pessoal, que é o decantador, um decantador com bastante plantas, tem uma face d'água e tem um aguapé, você vê aqui a quantidade de sujeira que vai ficando aqui galera, tá vendo aqui ó, isso aqui é sujeira, e aí é absorvido pelas raízes, as raízes das plantas, elas absorvem isso aí pessoal, e vão transformando em nutrientes para elas, isso aqui é o estágio primário da minha filtragem, saiu da água da caixa pessoal, vem direto com esse decantador, você vê que no decantador a água já é limpa, lá no fundo pessoal, tem bastante sujeira, e aí eventualmente eu dou a descarga, para tirar o grosso que está lá embaixo, beleza, saindo do decantador galera, já vem aqui por filtro, saindo aqui por gravidade, saiu aqui pessoal, vem para esse filtro, tem aí também no canal, como foi feito esse filtro aqui, é modelo, modelo chico praticamente, mas ele é inspirado pessoal no modelo embrapa, só que aí eu fiz as minhas alterações, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu gosto muito de fazer alterações, para o meu sistema, tanto um quanto o outro pessoal, vai funcionar, se você fizer o modelo embrapa, exatamente como ele é, vai funcionar perfeitamente, o meu eu preferi fazer de uma forma mais voltada para o meu sistema, dentro dos recursos que eu tinha em casa, então melhorou bastante pessoal, você vê que aqui no filtro, a água já está bastante limpa, e esse filtro também pessoal, ele decanta, lá no fundo dele também, vai ficando sujeira galera, aqui a água super limpa, e aqui a água central, que vai jogar água filtrada pessoal, para as caixas de volta, aqui é um ladrão, que é um excesso, que sai do decantador e já volta aqui galera, e o que vem filtrando, vem aqui para essa cama, e aqui eu tenho plantas também pessoal, água pé, samambaia, a lêmina menor, tudo eu tenho aqui pessoal, tenho salvinha também, aqui você vai ter salvinha, outro tipo de samambaia aqui ó, isso aí galera, que faz essa água minha ser, nessa qualidade aqui ó pessoal, dentro da caixa ó pessoal, a qualidade de salvinha que eu tenho aqui ó, com lêmina, olha a qualidade da água galera, se eu afastar aqui ó, você já está vendo lá o fundo da caixa, a água super limpa, aí o segredo também pessoal, uma boa oxigenação, né, olha esse carazinho aí, essa caixa aqui eu só tenho peixe de aquário praticamente pessoal, não tenho mais peixe grande aqui nessa caixa não, e aqui é meu peçalho praticamente, mas assim pessoal, boa oxigenação, então eu tenho compressor né pessoal, eu antes usava aquele compressor de geladeira galera, eu acabei comprando um outro né, e aí eu negociei aquele lá, hoje eu tenho essa oxigenação aqui pessoal, parruda né, muito boa, se eu vejo nunca reclamo de oxigênio aqui, tem essa saída de água aqui, que vem lá do, do filtro pessoal, que é o furo ladrão, retorna para cá, entrou aqui na bomba decantador, já retorna, e aqui a água que está filtrada pessoal, está voltando, mas consagra toda essa limpeza toda aqui que você vê aí, lêmina também pessoal, a lêmina ela é muito boa para filtrar, e para oxigenar a água, tudo isso, essa plantinha ela é milagrosa, ela com a lentilha pessoal, aliás com a salvinha, são milagrosa, aqui o compressorzinho pessoal, que vai ajudar também, aí na filtragem, porque a água quando bem oxigenada pessoal, ela vai também manter, é uma consistência boa para que os resíduos sólidos, eles não fiquem muito por fundo, eles ficam sempre em suspensão, e aí o overflow puxa eles, você vê que o fundo é bem limpo aí ó, esse compressor pessoal, ele é 45 litros de ar por minuto, ele é ideal, pelo que eu pesquisei pessoal, até uma proporção aí de 3 mil litros de água, por exemplo, uma densidade normal de peixe, você não vai exagerar também pessoal, respeita a densidade aí, sempre é bom pessoal, quando você vai fazer uma criação, pesquisar densidade no Google, você vai lá no Google, olha lá, densidade da tilápia, densidade do tambaqui, densidade do tabacu, e você vai descobrir a densidade, na caixa d'água pessoal, a gente consegue dar uma espremida nessa densidade, por exemplo, o tambaqui, ele é um tambaqui por metro quadrado, isso no cativeiro lá do tanque escavado, na caixa d'água na piscina pessoal, você dá uma reduzida nisso aí, não tem muito problema não, isso aí é o seu sistema que vai mandar, você vai observando, você vai obedecendo as leis, mas você pode ir adaptando, é o que eu faço com o meu sistema, eu tenho bastante tilápia galera, eu já fiz duas espécies esse ano, e essas aqui estão engordando, para o meu aniversário que é agora em outubro, eu vou fazer uma tilapada aqui em casa, beleza? Então o segredo pessoal da água limpa é isso aí, é filtragem pessoal do planta, isso aqui tem grande segredo, faz um filtro bem elaborado, e aí você não precisa de filtro UV, não precisa de nenhuma mágica não, beleza galera? Tempa pessoal, você faz eventualmente quando a água abaixa, aqui em Manaus é muito quente, muito sol, então evapora a água, e lógico que eu estou repondo aí, a cada 10, 15 dias eu reponho aí, de 10 a 15% dessa água, beleza? Mas no mais pessoal, é filtrar aí, que está absorver realmente a sua filtragem com maior quantidade de plantas possível que você puder, beleza galera? Então isso aí é o segredo da filtragem pessoal, se gostou do vídeo dá um like aí, se quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, beleza? Se quiser entrar em grupos aí do WhatsApp aí, dos canais aí que a gente tem aí, graças a Deus eu tenho o privilégio de ser administrador aí, de alguns grupos também aí, Brasil afora, né? Ganhei essa confiança das galera aí de fora já, graças a Deus, e a gente vai trocando conhecimento aí galera, deixa um WhatsApp aí que a gente está adicionando na medida do possível, tá? Eu costumo responder todos os comentários, nem sempre pessoal, porque eu estou com problema sério de internet aqui em Manaus, e assim, eu estou resolvendo esse problema, para que eu possa participar melhor aí, respondendo full time aí os comentários do meu canal, beleza galera? Muito obrigado aí, todos que têm confiado aí no meu trabalho, essa aquaponia é bem simples, pessoal, de quintal mesmo, mas eu tenho tido excelentes resultados aqui, aprendendo sempre com as pessoas que têm um conhecimento, já adquirido maior, acadêmico também, e a gente vai trocando conhecimento, e melhorando sempre a nossa criação, beleza? Um grande abraço galera, e até nosso próximo vídeo.